Quando você fica me olhando Aí eu não resisto, não resisto, me entrego a você Porque você me ama do jeito que eu gosto Esse é o segredo Quando estou contigo me sinto mais forte Não tenho medo de te perder Faz amor comigo que eu gosto És meu abrigo Vem amor, vem amor Ficar comigo Fico olhando nos teus olhos, você vem me abraçar Me beija feito louco, diz que quer me amar Aí eu não resisto, não resisto, me entrego a você Porque você me ama do jeito que eu gosto Esse é o segredo Quando estou contigo me sinto mais forte Não tenho medo De te perder Tenho medo De te perder Faz amor comigo que eu gosto És meu abrigo Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Legenda Adriana Zanotto